Oh, meu Pai querido e Pai amado, a Ti honras e glórias, meu Senhor. Perdoa, primeiramente, os nossos pecados, Senhor, as falhas, as transgressões, meu Pai. Oh, meu Deus, Todo-Poderoso, porque está escrito que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, cremos que o Senhor está limpando a nossa mente, o nosso coração, meu Pai. Pelo poder do sangue do Cordeiro. Meu Deus, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pela Tua graça, pelo favor de Deus, pela misericórdia do Senhor, que tem sido extremamente grande para conosco. E a prova disso, meu Pai, a entrega do Seu próprio Filho Jesus por nós. Muito obrigado. Entregamos não só a nossa vida, mas os nossos familiares em Suas mãos. E pedimos a Tua proteção, o Seu cuidado, o Seu zelo sobre nós. Livra-nos, oh Pai, de toda seta do inimigo, de tudo aquilo que está oculto e escondido, meu Pai. Porque só em Ti há segurança, só em Ti há livramento, meu Pai. O Senhor é aquele que vê aquilo que os homens não podem ver. Meu Pai, em nome de Jesus, oro pedindo para que o Senhor venha abençoar esse meu irmão, essa minha irmã. Socorre em tudo aquilo que essa pessoa está precisando. Cura, Senhor, de todo tipo de enfermidade. Abre portas maravilhosas, meu Pai. Peço que o Senhor venha libertar de toda angústia, depressão, ansiedades, meu Pai, que tem impedido até mesmo essa pessoa de ter um sono de qualidade. Oh, meu Deus, faz a Tua obra, meu Pai, e tenha misericórdia, compaixão, piedade das nossas vidas e das nossas almas, meu Pai. Toca em cada um de nós, da planta dos nossos pés e muda a nossa história, a nossa sorte a cada dia, para que o Seu nome seja glorificado, meu Pai. Meu Deus, cremos que o Senhor já ouviu a nossa oração e já te agradecemos, no nome de Jesus e a mim, meu Pai. Graças a Deus. Graças a Deus.